Quero fazer serviço social EAD, mas tô na dúvida de como escolher a faculdade. Se esse é seu caso, então fica aí que eu vou te contar o que funcionou pra mim. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Felipe. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E se já me acompanha, é sempre um prazer te ter por aqui. Aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social com o objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. E no vídeo de hoje, vamos falar de algumas estratégias que você pode e deve usar na hora de escolher sua faculdade. E são estratégias que comigo funcionaram. Geralmente a gente fica numa enorme dúvida sobre o curso que a gente vai fazer. E tem que ficar mesmo, né, gente? Afinal de contas, é a nossa carreira profissional. Algo muito importante pra nossa vida. Claro que no caso de você escolher uma determinada área e depois perceber que não é o que você queria, não é o fim do mundo. Muito pelo contrário. Isso acontece demais e fica a experiência, né? Só que no caso aqui, vamos partir de um pressuposto de que você já tem escolhido. Já tomou sua decisão. É o serviço social mesmo que você quer e pronto. Agora surge outra dúvida. Qual faculdade? Qual instituição escolher? Afinal, são tantas, né? Lógico também, gente, que eu não tô falando aqui de quem vai prestar vestibular pra entrar nas universidades federais ou estaduais. Não. Eu tô falando daqueles que vão estudar em universidades privadas mesmo. E principalmente daqueles que vão estudar na modalidade de ensino à distância, EAD. Bom, feitas essas considerações e observações, vamos lá. Olha, na maior parte das pesquisas que você for fazer sobre o assunto, vão te dizer pra primeiro irem lá no site do MEC e verificar se o curso é reconhecido e a nota dele. Tá errado? Não. Não tá errado. Essa é uma das coisas que sim, você tem que fazer mesmo. No entanto, entretanto, contudo, todavia, porém, eu não colocaria isso como prioridade. E por quê? Simplesmente porque um curso pode sim ser reconhecido pelo MEC, ter uma boa nota, mas a universidade prestar um péssimo atendimento pros seus alunos. Então, isso por si só não te livraria de futuras dores de cabeça. Tá, Adriana, mas o que eu faço, então? Aqui vai a dica de ouro, que no meu caso funcionou muito bem, que foi ir lá no Reclame Aqui, gente. Pois lá, você vai saber o quanto de reclamações cada instituição tem, quais são essas reclamações e o principal. Quantas dessas reclamações são respondidas e sanadas. Daí sim, você vai ter um ótimo parâmetro inicial pra fazer uma boa escolha. Gente, pensa bem, quais são as principais reclamações dos alunos EAD? Péssimo atendimento, não ter ninguém pra tirar dúvidas, pra acompanhar o aluno na sua trajetória acadêmica. Péssimo nível de ensino, incompetência nas tramitações de documentos internos, principalmente de estágio. E por falar em estágio, talvez essa seja a principal de todas as reclamações, que é a da instituição não conseguir campos de estágio pros seus alunos. Ou seja, no início, tudo muito bem, tudo muito bom, tudo fluindo. Aí você pergunta... Mas vocês têm convênios pra estágios? Mas é claro! Temos convênio com toda a Via Láctea e até com algumas galáxias vizinhas. Cola com a gente que é sucesso. Aí você, feliz da vida, embarca nessa aventura e quando chega no período de estágio, você pergunta... E aí, já tem estágio pra mim? Poxa, sabe o que é? As coisas estão difíceis. Muitos campos de estágio fechando e no momento não temos não. Ué, mas e agora? Agora você vai ter que procurar. Traduzindo, essa faculdade nunca teve convênio algum com ninguém. Apenas te disse que tinha pra você se matricular. E agora você tem que se virar pra correr atrás de estágio com a cara e a coragem. E eu já ouvi relatos de estudantes que já atrasaram a sua formação em até dois anos por causa disso. Olha que absurdo, gente! Então, pra não correr esse risco, não se precipite na sua escolha. Analisa no Reclame Aqui primeiro, porque lá você vai saber de tudo isso através das reclamações. E depois sim, você vai lá no site do MEC, verifica se o curso é reconhecido, anota do curso e da instituição. E comigo deu super certo, pois a instituição que eu escolhi usando essas dicas, até hoje, nunca me deu problema nenhum. Inclusive, arrumou campo de estágio pra mim. É perfeita? Não. Tenho relato de colegas que já tiveram alguns problemas. Mas eu, Adriano, tenho que ser muito sincero. Nunca tive nenhum. O nível de ensino é ótimo. Sempre que eu precisei de algum atendimento, fui bem atendido. Recebo livros físicos, que é algo que eu adoro. Então, a verdade é que eu não tenho do que reclamar. Ah, Adriano, você deve estar sendo patrocinado por essa faculdade, né? Quem me dera, gente. Mas não, não tô sendo patrocinado. E acredite, se fosse ruim, eu falaria. Bom, quem me conhece, já sabe que eu tô falando da Uninter. Mas eu não tô dizendo que você tem que ir pra Uninter, não, tá? Eu só diria isso se eles realmente me patrocinassem. Mas não, gente. Brincadeira. Vocês têm que ir pra onde suas pesquisas apontarem o melhor cenário. O importante é que vocês façam uma escolha consciente e direcionada. E no mais, é seguir o fluxo. Tocar o barco. E como diz um grande amigo meu chamado Eduardo, bora avançar. Bom, então é isso, galera. Foi esse o vídeo de hoje. Olha, eu sei de duas escolhas que você pode fazer que nunca te daram dor de cabeça. Que é se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E daí, você estará sempre por dentro de todas as novidades por aqui. E se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e comenta que também ajuda bastante. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho